Mais um dia de tumulto e de aprendizado Entre o bem e o mal, você fica de qual lado? Mais um dia de tumulto e de aprendizado Entre o bem e o mal, você fica de qual lado? Eu agora entendo que são lixo, medo, dor Alguém indo pro rumo da morte, depois daquele beijo Sem revelar a ninguém Um irmão morreu se jogando embaixo do trem A agonia fica presa na garganta A criança não aguenta cair no vício industrial Que não adianta Quantos estão ligados nisso? Pra possuir o mal de atrês Faz até feitiço Eu já sei bem, sou o novo porta-voz Fatos vem, ouça minha voz Melhor parar na sombra Senti, pra que lado vai sua lombra? Se tem valor você, não se mistura com esse germe Sei que você se ama e é mais inteligente que esses nerds Que só produzem droga Foge uma guerra biológica Já percebi sua arte, mãe Graças a Deus minha alma eles não banham Bem simples, tão simples Que dá pra entender Deus fez mais um dia pra mostrar que está com você Amadurecer, antes que seja tarde E num vacilo o sol pode cair Na mão dos covardes Tempestade essas horas não O governo não dá chance Pra gente construir mansão Aqui a água leva tudo e tudo mais Todos eles nada faz Mas senhor, eu não posso reclamar Tem doente preso que não pode trabalhar Malucos e malucas que não quer Aprender a amar Sangue bom que não quer e não vai lutar Mais um dia de tumulto e de aprendizado, irmão Entre o bem e o mal E aí ladrão Mais um dia de tumulto e de aprendizado Entre o bem e o mal Você fica de qual lado? Mais um dia de tumulto e de aprendizado Entre o bem e o mal Você fica de qual lado? Mais um dia de tumulto e de aprendizado Entre o bem e o mal Você fica de qual lado? Mais um dia de tumulto e de aprendizado Entre o bem e o mal De qual lado? Pai nosso que está no céu, nosso pai que está aqui Entregue em nossas mãos o que mereço adquirir Ela vai rir, ah, porque eu sou mais um pardo Ela vai rir do peso do meu fardo Mas irmão, aí só, quem é ela? Ela é o sistema onde tudo está oculto e nada se revela Não amarela, enfrenta tudo de frente Tira o ódio do coração e da mente Eles não, a gente também não Saca só o mundo e tira a conclusão Sem razão, correr atrás do vento Esquenta o ouvido, vozes que machucam o sentimento De cimento não, só barraco de papelão Por que é que eu fui votar em ladrão? Não me ajudaram não, por causa da minha raça Mais firme é Jesus e ele não me ameaça Tenho minha taça, tudo que ele me deu não corrói a traça Faça, nego, jogo certo Olha ao seu redor e fica mais esperto O alerta eu tô, pô, o rap me adotou Eles só querem ver seu mal Você não acreditou, aquele agitou Foi maior furada, sua mãe viu que você não combina com a quadrada Vem droga pesada, avisada pelos homens Quanto mais você tem, mais você consome Mas eu te avisei, melhor viver da fé E renascer da cinza, é assim que é Pois é Mais um dia de tumulto de aprendizado Entre o bem e o mal, você fica de qual lado? Mais um dia de tumulto de aprendizado Entre o bem e o mal, de qual lado? De qual lado? Entre o bem e o mal, de qual lado? Entre o bem e o mal, de qual lado? Entre o bem e o mal.